É galera, cheguei de viagem Partiu, vou lá pra casa lá no Mão dos Comentos Passei agora ali na mãe, peguei a moto E deixa eu ir aí, vem com nós Mano do céu, Minimoto tá top Cara, essa semana vai ser correria Tenho que pegar e fazer meus currículos Pra levar nos postos de gasolina aqui da região Mano, tem vários postos aqui, tá ligado? Os postos aqui é insano, cara Alguém sabe de um aí pra me indicar, galera? Tá precisando de um frentista? Eu sou bom, viado Eu consigo bastante cliente, entendeu? Cliente é comigo, mano, eu chamo cliente Querendo ou não, já abastece a minha Minimoto sempre também Eu não sei se o frentista tem Se é open gasolina, tá ligado? Se gasolina é liberada pro frentista Mano, se for Nossa, eu vou encher a Minimoto Eu acho que tá sem nada de gasolina Vou começar a encher o tanque até só Será que os filhos estão trabalhando lá no Mão? Vem com nós, cara Meu Deus do céu Covei, piazão Opa Só falta vir o zumbi aí, com o mano É nada, é bom Bora que bora É isso aí, galera Vamos pra casa Segura Top speed, piazão Já deu um tiozinho ali de cadeira ali, ó Cadeira não, né? É uma bike elétrica Mano, a bike dele é top Aqui E aí? Oh, 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 oh Só na boa Tá falando o que? Tô andando, eu vou lá pro morro Acelera Vou lá pro morro Vou lá pro morro do convento, cheguei agora Eu tava em balneário É, mal, tava trabalhando, não tava curtindo Tu morou na Rua 1500 Tu morou na Rua 1500 Eu tava lá trabalhando de frentista Ah, dá dinheiro É claro que dá dinheiro Tá, essa semana passa aí Valeu Até mais Oh, falou que já tinha morado tão em balneário Então bora aqui, bora, galera Show aí dentro Tomara que as gasões enxerguem no posto, mano Não tem nada de gasões na Minimotor Meu chapéu, velho Olha que cegação doida aqui, fiado Nossa senhora Ah, vamos passar no posto Vamos enxer o tanque da moto Não tem o que fazer Pedir pra enxer o tanque Será que é o tiozinho que tá trabalhando? Tem que ver quem é Vamos lá Vamos mandar completar Opa E aí, fera Oi, enche o tanque aí pra nós Tem nada de gasolina Como é que tá? Cadê os tiozinhos aí? Ah, tô trabalhando, já vazou Oi, eu tava trabalhando de frentista lá em balneário Ah, nada Verdade? Eu já sei fazer as paradas aí Quer que eu abasteça? Não Ah, então tá, não Não dá ali Ah, eu já sei Sabia que eu tava trabalhando de frentista? Ou não? Deixa eu ver quanto é que eu vou botar Ahn Ahn Já encheu, ó Oi, eu vou entregar meu currículo aí Vamos ver se eu pego um serviço O que que tu acha? Estão precisando de alguém? Não Por enquanto não, né? Tá, mas mesmo assim eu vou deixar meu currículo aí Vou lá pegar Oh, tu viu que eu tô trabalhando de frentista? Não, lá era só o freelance Mas eu já peguei a manha Vou botar meu currículo aí Não, vai dar o bicho Vou trabalhar Eu peguei a manha É só pegar a bomba Passar o cartãozinho Pá Tu visse? Eu sei, bagulho Como é que tá? Cheguei agora, vim de caramba Eu vou ali pagar a conta Será que tem vaga aí pra mim trabalhar? Não sei Vou falar com eles, né? Se botar eu trabalhar Eu ia ganhar uma grana Já paguei lá, galera Visse Eu já peguei a manha, mano Já tô abacendo Já sei mexer Todo posto de gasolina é o mesmo padrão, tá ligado? Então Pentei marcha, mano Quero fazer dinheiro Vamos lá Mano, trabalhar de frentista é massa Direto falando que é galera e tal É doideira Não é, não é Fechado aqui, viado Passar Não quero nem saber Será que não passa? Acho que passa, né? Passa assim, ó Meu Deus do céu Jesus Cheguei, mano No morro dos condianhos Ó Piche, mano Tão fazendo asfalto Isso aí já é o piche Que da hora Mano, vai ficar massa, hein? Ih, quebrou a máquina Tolu Fica tolu a patrola Nossa, trolou a patrola Valendo Opa Trolou a patrola valendo Mas é isso Trolou e pra chegar em casa Mano, escondi a chave lá da casa Tomara que ninguém mexeu Deixar a chave escondida Ai, ai, ai Vai, doido, torto Seu povo Galera, deixa o like, se inscreve no canal Vou trabalhar Mano, tem que achar emprego, mano Nem que vocês dizem Caminho do lixo, mano Alguma coisa eu vou inventar Chegamos, rapaz Tchau, tchau Yuhu Se inscreva no canal Se inscreva no canal